Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai. Lique Gás, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Lique Gás. Castilhos também fazia parte do time de futebol americano Gorilas, de Porto Alegre. Usando a camisa 72, Castilhos era muito querido entre os amigos e teve a camisa eternizada pelos colegas de time. A corrida deve começar às nove e meia no Monumento do Expedicionário, no Parque da Redenção, e contornar o parque também como forma de homenagear o pai, Gerson da Silva Castilhos, que nesse domingo comemora 60 anos. Música 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 Música